Olha, tá sensacional, imperdível essa super liquidação da Belleclerc para renovação de estoque. Para você ter uma ideia, olha, a linha de quadros, um mais lindo que o outro, 40% de desconto. Tapetes, 60% de desconto. Linha de móveis, 50% de desconto. Ai, mas olha, 50% na linha de móveis. Eu quero fazer parcelado. Pode parcelar, aí tem 40%. Você compra um móvel quase pela metade do preço e ainda pode fazer em até três vezes sem acréscimo. Aqui eu vou mostrar a linha de louças, que essa linha da Belleclerc está com 30% de desconto. Gente, olha esse prato, que show! Para você servir em casa, para você presentear, olha, para você para um jantar mais elaborado, né? Você colocar. Essa peça maravilhosa, tá quanto com desconto, Leila? 75 e você pode parcelar ainda em três vezes. 75 reais essa peça, que é uma peça provençal e você pode fazer em três vezes. Aqui, olha, este belo arranjo também, olha, com 30% de desconto. Gente, olha isso, que graça! É uma peça vulsa, tá vendo? Olha, também com 30%, a linha de pratos, olha, todas peças avulsas, taças. Olha, é a linha provençal da Belleclerc. Olha esse copo, bico de jaca, né? Bico de jaca. Perfeito, lindo, né? Também com 30% de desconto. E aí, você pode também optar, olha, por um copo bonito, uma taça. Olha essa taça francesa provençal, que maravilhosa também, né? Olha, com a bandeja, mais peças, tudo com 30% de desconto e todas peças avulsas. Aí, você monta como você quer, com 30% de desconto. E olha, não acabou, não. A linha de decoração, olha as mandalas, com 40% de desconto. Eu tive que perguntar, gente, quase é metade do preço essas mandalas. E daqui a pouquinho eu vou te mostrar a linha de tapetes, com 60% de desconto e mais móveis, com 50% de desconto. Gente, metade do preço. Agora, você tem que correr pra aproveitar essa super promoção. Faz o seguinte, venha à Belleclerc, fica aqui na Avenida Independência, esquina com a Rua do Neugênia, super fácil, em frente à Caixa Econômica Federal. Não tem como errar. Ai, Rosana, mas eu trabalho, saio tarde, fica corrido pra mim e eu gostei daquela mandala. A Belleclerc entrega pra você. É só entrar em contato pelo telefone que a gente tá passando aqui, pelo WhatsApp também. A Belleclerc entrega pra você, tem esse serviço também. Ai, Rosana, mas eu gostei daquela taça, daquele copo. Entre em contato com a Belleclerc ou venha à Belleclerc. E quanto antes você vier, melhor, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.